A Polícia Civil segue investigando o furto a duas lojas de Rio Bananal nesta semana. Os ladrões causaram um prejuízo de quase 20 mil reais aos dois estabelecimentos. A suspeita é de que a quadrilha não seja de Rio Bananal. Rio Bananal ganhou as páginas policiais de forma positiva no começo deste ano. Não registrou violência por homicídio no mês de janeiro e tem índice zero no levantamento de 2019. São números do governo do estado, mas não significa dizer que tudo está tão tranquilo. O delegado da cidade, Fabrício Lucindo, afirmou que furtos, roubos e arrombamentos têm sido problemas constatados. Bom, a cidade de Rio Bananal tem um número estabilizado de furtos e roubos com tendência para queda. Aliás, Rio Bananal é uma cidade muito tranquila que destoa das outras duas cidades da região, que é Linhares e Soretama, que são cidades mais violentas, que têm mais furtos, mais roubos. Não estou dizendo que Bananal seja livre do crime, mas é uma quantidade bem menor do que Linhares e Soretama. Não quer dizer também que a gente não deva cuidar de Rio Bananal. A gente cuida de Rio Bananal de uma forma muito intensa, porque a gente não quer que Rio Bananal se torne uma cidade violenta. Em um dos últimos casos de arrombamento seguido de furto, três homens fizeram uma verdadeira limpeza numa loja de chocolates do município, deixando prejuízos para o proprietário. Na verdade, esses elementos cometeram dois furtos com arrombamento, um numa loja de roupas e outro numa loja de chocolates, na mesma noite, na mesma madrugada. Então a gente capturou essas imagens para poder divulgar. E quem tiver alguma informação sobre o paradeiro, o nome ou o pedido desses elementos, liga para o 81, que vai ajudar a Polícia Civil a identificá-los. Pelo que os policiais me informaram, lá em Rio Bananal, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, esses elementos não são de lá, são de outros locais. Então a gente procura em outras regiões também, que esses autores podem estar. Não apenas esse caso, mas os três envolvidos que aparecem nas imagens, podem ter praticado outros crimes na cidade. Fato que ainda está sendo apurado. Nós temos policiais lá em Rio Bananal que atendem a comunidade, nós temos policiais militares também, de forma ativa, atendem a comunidade também. E a comunidade confia na Polícia Civil e tem trago essas demandas para a gente resolver. Na medida do possível, a gente consegue resolver esses casos, até com a ajuda da população, porque liga para o 81 e indica quem são os autores do crime. Pois é, quem puder ajudar, vendo as imagens, identificar alguém, pode ligar para o Disque Denúncia 181 ou para a Delegacia Regional de Linhares, o telefone é 3171-4955.